Olá, boa noite. Boa noite. Ameaça real. Guaíba volta a subir e alaga a orla na zona sul de Porto Alegre. Obras de reconstrução movimentam economia nas regiões atingidas pelas enchentes. Delegacias improvisam estrutura para receber detentos que não podem ser encaminhados ao presídio central. Metroplan altera regras para transporte pretado de passageiros no estado. E lançamento de novas produções marcam festa nacional da música na serra. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O nível do Guaíba voltou a subir nesta quarta-feira afetando diversas áreas de Porto Alegre e do município de Guaíba. Na região das ilhas, várias famílias continuam fora de casa devido às cheias. O aumento no volume da água é consequência da direção do vento e das chuvas nos locais por onde passam os rios que deságuam no Guaíba. Em Porto Alegre ainda existem pontos de alagamento, como na rua Voluntários da Pátria, onde a EPTC estava cercando parte da via por causa do tombamento de mais uma árvore. Já nesta região, no bairro Menino Deus, entre a rua Barão do Gravataí e a avenida Praia de Belas, a água está represada há mais de dez dias. O transporte via catamarã, que faz a travessia entre a capital e Guaíba, está funcionando. Lá, a água bate com força por causa do vento e alaga parte da avenida João Pessoa, ao lado do calçadão. Os motoristas não se arriscam a entrar na água e retornam. Nesta academia, a entrada principal foi bloqueada. Quando o rio aumenta mais, chega a invadir a porta ali. Os alunos estão usando a entrada lateral, que nem uma entrada é, mais para acesso de equipamento. E com essa quantidade de água aí, o volume de aluno baixou bastante. Na ilha do Pavão, os moradores estão há duas semanas sem luz. Alguns perderam tudo e outros não conseguem voltar para casa porque a água não baixa. Na entrada da ilha, há mais de 30 famílias acampadas às margens da estrada. As barracas provisórias viraram casas. Esta mãe acomodou o berço embaixo da lona, onde o bebê dormia alheio a todos os dramas vividos pela família. Ali, toda ajuda é bem-vinda. A Defesa Civil da capital entrega os donativos nesta igreja. O pessoal aí está nos ajudando. Coloquemos, fizemos um WhatsApp aí, o pessoal ajudando. Até hoje o pessoal veio me trazer uma doação que tinha conseguido mais de 2 mil acessos aí. O pessoal está ajudando. O Porto Alegre está se conscientizando que a ilha precisa realmente. Eu estou entregando a comunidade há 25 anos aqui. Há 12 anos, a última gente que deu, a maior foi essa. E aí perdemos tudo, né? Infelizmente, só por Deus, Deus sabe o que faz, né? Agora vamos ter o apoio da autoridade. Estamos esperando. Uns estão ajudando, outros não. Vamos ver o que vai chegar, se ocorrer a gente em algum momento. E a reabertura do Tribunal de Justiça do Estado foi adiada para segunda-feira. A sede do TJ em Porto Alegre continua interditada por causa de problemas com a instalação elétrica, comprometida com o alagamento do prédio durante os temporais da semana passada. E na zona sul da capital, os moradores também estão assustados com o aumento do nível do Guaíba, que em alguns bairros já avança sobre a calçada. Para quem convive há 22 anos com o Guaíba, a relação com o rio mudou. Assusta porque quando ele começa a subir, ele não para mais. No bairro Guarujá, na zona sul, a água que invade a rua Murá, localizada às margens do rio, já ameaça entrar nas casas. E nós vamos desmatando, nós vamos assoreando o Guaíba, vamos botando água para cima. E aí acontece, a natureza vem reclamar o que é dela, né? E nós mesmos estamos fazendo isso. Por volta das 7 horas desta manhã, a régua que mede o nível do rio no Cais Mauá marcava 2 metros e 70 centímetros, 24 centímetros a menos do que o pico do último sábado, que entrou para a história como a maior marca em 74 anos. A preocupação das autoridades agora é que a chuva prevista para o resto da semana aumente o nível do Guaíba e traga ainda mais transtornos para a população, que já quebra a cabeça para sair desse caos. Agora não sei o que eu vou fazer, né? Estou ilhada aqui, não tem solução isso aí, né? Em função do nível das águas, o Guaíba também invadiu parte do centro de treinamento do Inter. Pelo menos 10 cidades gaúchas foram atingidas pela queda de granizo entre a noite de ontem e a madrugada desta quarta-feira. Com isso, subiu para 119 o número de municípios prejudicados por eventos climáticos aqui no estado. As pedras de gelo provocaram danos na serra e no Vale do Taquari. Hoje, a atenção se voltou para o lago Guaíba e o rio Caí. Em São Sebastião do Caí, o nível do rio aumentou 2 metros em poucas horas e já ultrapassa o nível de alerta. Em todo o estado, já são 157 mil pessoas e 37 mil residências atingidas, segundo a Defesa Civil. E a previsão para os próximos dias é de chuva, né? Até amanhã, com a possibilidade de nós termos uma trégua nesse tempo até o final de semana e durante o fim de semana, novamente, a gente vai ter alguma quantidade de chuva. Então, nós estamos monitorando e verificando essas questões. Ontem, nós tivemos uma dádiva, que eu posso dizer, que a gente tinha uma visão de muita chuva, chuvas intensas, quedas de granizo e que essa instabilidade, ela se direcionou para o mar e ela não atingiu nenhuma comunidade, assim, significativamente. O nível do lago Guaíba voltou a baixar nas últimas horas. No fim da tarde, a marca atingiu 2 metros e 61 centímetros no cais do porto. Sete pessoas foram presas em flagrante em Venâncio Aires durante a décima etapa da operação Leite Compensado. Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três empresas de laticínios e uma de produtos de limpeza. Análises apontam que o leite era adulterado com água e produtos químicos, como formol. O Ministério Público orienta a população a não consumir os produtos da marca Lactibon. Uma liminar determinou que os lotes sejam recolhidos do mercado. Tempo bastante instável nesta quinta-feira no norte do estado. O sol aparece pela manhã em Caxias do Sul, mas à noite chove. Máxima de 23 graus. No Planalto pode chover à tarde, mas nem isso afasta o calor. Faz 30 graus em Passo Fundo. No Noroeste, o sol aparece em curtos períodos durante o dia. Chove à noite. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus em Nijuí. E assista ainda nesta edição. Festa da Música na Serra Gaúcha é marcada pelo lançamento de novas produções. E logo após o intervalo, delegacias adaptam a estrutura para receber detentos que não podem ser encaminhados ao presídio central. E os reflexos das cheias no mercado de materiais de construção. Nós já voltamos. A fronteira oeste terá uma quinta-feira de tempo instável. Em Uruguaiana, muitas nuvens. Mas o sol predomina de manhã e à tarde. Máxima de 27 graus. Em São Borja, faz calor, mas chove à noite. Os termômetros devem chegar a 28 graus. Na fronteira, o céu fica nublado. Máxima de 25 graus em Alegrete. Uma confusão entre presos no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, chamou a atenção para as condições precárias da carceragem do prédio. O ambiente permanece tenso, enquanto os detentos não são encaminhados para o presídio central. Há quase uma semana, em uma cela sem banheiro, dormindo no chão repleto de lixo, os presos no Palácio da Polícia reclamam da situação. Está terrível a situação, doutor. Cinco dias aqui, cinco dias sem banho, sem comer, sem trancado aqui. Dormindo no papelão, buscando pegar uma doença. Está terrível a situação. O que dizem para vocês? Dizem só espera. Só espera, sim. Só espera. A polícia reconhece as condições precárias do espaço e diz que vem fazendo o que pode para manter os detentos. Não temos cama, não temos colchões, não temos espaço para banho, somente para a necessidade fisiológica básica. E essa situação é a que vem sendo mantida desde a interdição do presídio na semana passada. Diariamente a gente enfrenta algum tipo de bateção de grade, algum tipo de discussão, algum tipo de... Mas normalmente essas questões têm sido resolvidas de forma pacífica. Por uma determinação judicial, os presos detidos nas delegacias da capital e região metropolitana não podem ser encaminhados para o presídio central. Para reverter essa realidade, uma ação foi lançada em escolas do município. A prefeitura vai mapear a violência escolar. A ideia é combater o problema ainda na fase inicial e tomar medidas preventivas que reduzam a criminalidade. Veja na reportagem da TV Fevale. O ambiente escolar marca uma parte muito importante no desenvolvimento do cidadão. Apesar disso, é comum ouvirmos falar sobre atos violentos e até criminosos nos colégios. Para tentar mudar essa realidade, a prefeitura apresentou um sistema digital para o registro de ocorrências. As informações virão estatísticas que posteriormente são usadas para criar novas estratégias de combate a todo tipo de agressão. A exemplo de cidades como Canoas e também Esteio em Novo Hamburgo aderiu ao ROV, que nada mais é do que registro online de violência nas escolas. Trata-se de um sistema onde a diretoria do colégio pode registrar delitos e assim colaborar com o Executivo Hamburguense e com a Guarda Municipal na busca por dados da criminalidade. Duas escolas serão atendidas em um projeto piloto, que vai funcionar durante dois meses a partir de hoje. Mapear as informações segundo os envolvidos com o projeto é fundamental para auxiliar nos órgãos públicos de combate à criminalidade. O que a gente está preocupado é na verdade na prevenção da criminalidade aqui no município de Novo Hamburgo e por isso está se buscando todas as ferramentas possíveis para fazer essa prevenção. O programa ROV já existe em outras cidades da região. Segundo um dos coordenadores dessa ideia, Novo Hamburgo deve repetir o sucesso dos outros municípios. Nossa expectativa é aprimorar a atual política municipal de prevenção às violências nas escolas. Quem vai ter uma atuação mais forte nas escolas a partir desse método é a Guarda Municipal. Então a Guarda está ansiosa por esses dados para poder dar essa resposta à comunidade focada então nas informações, nesses dados precisos e dar uma resposta e para que ano que vem não só essas duas escolas, mas todas as escolas venham a ter. A chuva deixa o sul do estado nesta quinta-feira. Na fronteira o sol aparece à tarde, mas faz frio pela manhã. Mínima de 14 graus. Clima parecido em Pelotas, onde a máxima não passa dos 21 graus. No litoral sul, tempo aberto e com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 13 e 20 graus em Rio Grande. E no sul do estado, mais de 1.200 pessoas tiveram que sair de casa por causa da cheia na Lagoa dos Patos. Em Pelotas, a prefeitura decretou situação de emergência. As regiões mais atingidas são a Praia do Laranjal e a Colônia de Pescadores Z3. 680 pessoas estão desabrigadas. Em Rio Grande, aproximadamente 600 moradores da ilha da Torotama foram atingidos. Segundo especialistas, as cheias na região ocorrem porque quase metade da água dos rios do estado vai para a Lagoa dos Patos, que está represada pela Força do Vento Sul. E 1 milhão e meio de reais foram repassados pela Assembleia Legislativa à Defesa Civil do Estado. O dinheiro economizado pelos parlamentares vai ser usado para ajudar os atingidos pelas chuvas. O recurso será utilizado para a compra de materiais de construção que servirão para o reparo das casas atingidas pelas cheias e pelos temporais dos últimos dias. A verba se soma aos 2 milhões de reais já repassados pela União ao governo gaúcho. Nós diminuímos o custeio aqui até agora em 5 milhões e meio em relação ao ano passado. Portanto, parte das economias que a gente está fazendo para ajudar o estado, nós vamos repassar para a Defesa Civil. É difícil dizer qual o município mais atingido, mas nós tivemos municípios com situações graves, como Eldorado, como Rio Pardo, Canoas, Cachoeira do Sul, Alegrete. Essa madrugada nós ainda estamos levantando os dados, nós tivemos temporal de granizo em várias regiões, então, infelizmente, nosso estado vem sofrendo aí ao longo de 10 dias com essas intempéries e afetando quase todas as regiões do estado. E com as enchentes no estado, o comércio de materiais de construção cresceu nas últimas semanas. É que muita gente está procurando por telhas, vidros e lonas para consertar os estragos deixados pelo mau tempo. Não são só os moradores das áreas próximas ao Guaíba que sofrem com os efeitos do clima. Mesmo quem mora no centro da capital teve prejuízos e até correu riscos, como neste prédio onde parte do reboco se soltou com a chuva. Os problemas têm se transformado em lucro para os comerciantes. Nesta ferragem, o estoque de mantas asfálticas, lonas e telhas acabou. E não foram apenas os moradores da vizinhança que levaram os produtos. A gente é da região metropolitana e também do interior. E de Cachoeirinha, Rio Pardo e Alvarado. Os prédios altos do centro da capital sofreram com os vidros quebrados. Nesta vidraçaria, o movimento aumentou 80%. Até quem tinha vidro temperado, que é 20 vezes mais forte que o comum, precisou trocar as vidraças. E os vidros temperados às vezes também são vidros muito altos, né? E devido à furação, com a força do vento, às vezes não resiste. E o índice que reajusta os aluguéis em todo o país está a mais de 1% abaixo da inflação. Uma boa notícia para o inquilino. E não é a única. Como aumentou em quase 20% a oferta de imóveis para alugar no mercado, quem negociar pode conseguir bons descontos. Então, o que acontece? O IGPM ficou em 8,35% na prévia deste mês. Mesmo com uma pequena alta em relação a setembro, a variação do indicador é inferior à dos principais índices econômicos, entre eles o IPCA, que mede a inflação oficial do país. Essa diferença é uma vantagem para o inquilino que for renovar o contrato de aluguel. Quem levou vantagem? Quem levou vantagem é quem tem um contrato, e que esse contrato venceu agora e deverá ser renovado, com a correção monetária dos últimos 12 meses. Ele teve, se for pelo IGPM, ele teve vantagem porque ele se tornou o índice menor. Em Porto Alegre, o número de imóveis para alugar cresceu 18% nos últimos 12 meses. A oferta está maior do que a procura. Uma boa oportunidade para quem busca um novo lar ou estabelecimento comercial. E a dica para quem quer pagar menos é simples. Tem que negociar. Geralmente, os proprietários deixam na mão da imobiliária. E se a imobiliária, muitas vezes, tem um cliente interessante, e ele chega lá e diz, olha, o aluguel é milho, mas eu não posso pagar milho, eu posso pagar 900 reais. Então, a imobiliária liga para o proprietário e diz, temos um cliente assim, assim. Se o proprietário autoriza, é feito por 900 reais. E assista depois do intervalo. Festa Nacional da Música é marcada pelo lançamento de novas produções. A gente volta já. O sol e a chuva se intercalam no centro do estado nesta quinta-feira. Pela manhã, tempo aberto no Vale do Rio Pardo, mas chove à tarde. Máxima de 26 graus em Santa Cruz do Sul. Clima diferente em Santa Maria, onde a máxima não ultrapassa os 24 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo fechado e chuva intensa durante todo o dia. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Empresas gaúchas vão receber mais de 390 milhões de reais em incentivos para ampliar a produção da indústria e do comércio. O decreto foi assinado pelo governador José Ivo Sartori em cerimônia no Palácio Piratini. 20 empresas vão receber os recursos. Em contrapartida, devem gerar 693 empregos. Este empresário é um dos beneficiados. Além dos investimentos, ele deve contratar mais pessoal. É uma ampliação. Em duas fases. Ampliação na parte de produção de massas e biscoitos. E um incremento, um novo investimento na parte que nós não produzimos farinha. Estamos hoje, então, com um moinho. Vamos ter a nossa própria farinha para a produção de massas e biscoitos. Já se pensando no momento de crise que nós estamos atravessando, de fazer uns investimentos. A manutenção de emprego, ampliação de emprego, que são mais de 600 empregos diretos que vão ser beneficiados. E, principalmente, na condição de ampliação, Então, todos esses recursos do Fundo Open que hoje estão sendo oferecidos, são todos eles que estão ampliando seus negócios. Então, por isso, é importante um efeito cascata positivo, principalmente no momento que nós estamos atravessando. Isso é importante. E, às vezes, a crise é o momento certo de fazer esse investimento. Além do Fundo Open, as empresas também terão direito ao Integrar RS, programa do governo do estado que dá incentivo para empresas instaladas em municípios com os mais baixos índices de desenvolvimento. O governador Sartori destacou que os recursos para os dois programas, que ultrapassam 394 milhões de reais, não devem ser vistos como renúncia fiscal, e sim como incentivo ao crescimento. O desenvolvimento regional é uma questão estratégica para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. E quanto mais as regiões forem próximas ou tiverem o mesmo caminho, é bom para a vida dos municípios. A valorização das economias locais e incentivar, através do Fundo Pen e do Integrar, é um caminho mais curto para enfrentar as dificuldades, os desafios e para provocar o crescimento econômico. A Metroplan anunciou hoje que vai agilizar a emissão de licenças para o transporte fretado de passageiros. Acabar com o serviço irregular e garantir a segurança dos usuários são os motivos da mudança, que passa a vigorar a partir do próximo mês. A Metroplan, que fiscaliza o fretamento na Grande Porto Alegre, decidiu desburocratizar o setor. Vai reduzir em 40% o número de documentos exigidos aos proprietários de veículos que transportam estudantes, funcionários de empresas e turistas. A Metroplan exigia 22 documentos para cadastrar uma empresa que fazia fretamento. Nós passamos agora para 14. Eu acho que nós, com isso, estamos melhorando o foco e isso vai promover uma melhoria, porque os elementos essenciais serão os preservados. As novas regras passam a valer a partir do próximo dia 5. A difícil luta de mulheres contra o câncer ficou mais leve com uma iniciativa do Outubro Rosa. Mesmo hospitalizadas, elas receberam um dia de beleza. A reportagem é da UPF TV, parceira da TVE em Passo Fundo. Um dia para exaltar a beleza de cada mulher e estimular a autoestima e o bem-estar. É o dia da beleza para pacientes que enfrentam o câncer. Essa atividade, feita em parceria com o Instituto Embeleze, é uma maneira de incentivar cada uma delas. As pacientes e as acompanhantes fizeram unha, cabelo, maquiagem, sobrancelha. O dia da beleza foi pensado em decorrência do Outubro Rosa para promover uma melhora da autoestima das pacientes, tanto que hoje a gente convidou apenas as mulheres. O Núcleo de Apoio ao Paciente Onco-Hematológico do Hospital da Cidade de Passo Fundo e Residência Multiprofissional em Saúde realiza atividades toda semana para os pacientes com câncer e busca a qualidade de vida e a interação entre eles. Para a dona Lourdes, que faz quimioterapia desde fevereiro deste ano, o dia da beleza é uma motivação a mais. Acho ótimo, isso acho que aumenta a autoestima. Eu já tenho bastante autoestima, já tenho bastante e com isso acho que melhora ainda mais. Odila é ex-paciente. A última quimioterapia foi feita em 2013. Hoje ela está curada, mas veio participar da atividade que a ajudou muito. Foi uma surpresa muito agradável hoje quando eu cheguei aqui e encontrei essa atividade. E com certeza ela só faz bem, porque é um momento muito difícil esse, né? Enfrentar o câncer não é fácil. É preciso muito apoio e incentivo. Mas acima de tudo, força de vontade e confiança. Ter fé porque passa. Tudo passa. É um período difícil, período da quimioterapia, mas é ter fé e manter a estima elevada que a gente consegue. E termina amanhã a Festa Nacional da Música, que reúne centenas de artistas, produtores e empresários em Canela. Fafá de Belém também marcou presença por lá e aproveitou o evento para comemorar os 40 anos de carreira, apresentando um novo álbum. O Sorriso Largo, que é a marca registrada da cantora, foi parar no título do novo projeto, Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso. Mas como seria um CD assim para Fafá? É um trabalho que me retrata, que fala da minha terra, mas fala fundamentalmente do universo feminino. A gente é assim mesmo, mulher é apaixonada, manda recado, dá gargalhada, rir. E eu estou muito feliz com ele, muito, muito feliz. Com o novo CD, Fafá comemora os seus 40 anos de carreira e quebra um jejum de 8 anos sem gravar. Ela esperou, porque queria encontrar o projeto certo para renovar a sua produção musical. É um show que viaja pequeno, que eu viajo com... São dois músicos e um computador e muita projeção. Para mim é tudo muito novo, mas eu acho que a grande mudança ou referência é que é um disco para dançar, para sair feliz. Eu venho de 10 anos de discos mais noturnos, mais intelectualizados. E esse é um disco popular, como o Meu Coração e a Minha Terra Belém do Pará. E nós encerramos com a apresentação de Wilson Paim durante a Festa da Música. Voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. A primeira vez que eu vi você O vento pela rua Sobe a monte amarei A primeira vez que eu vi você Senti no teu olhar A luz do entardecer Aprendi sonhar antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se perdeu